Fala, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula. E nessa daqui, a gente vai estudar tudo o que a gente precisa saber sobre o Banco do Nordeste. Então, vai ser mais uma daquelas aulas que vão ser densas, mas eu entendo que é necessário para a gente chegar muito bem na nossa prova. Não vou eu aqui fazer um vídeo de 5, 10 minutos para falar a respeito do BNB, sendo que o edital de vocês, ele deixa bem aberto, ele pode cobrar muita coisa aí. Então, se preparem e prestem bastante atenção, revisem quantas vezes for necessário, porque essa aula aqui é muito importante, com certeza, para o edital de vocês. Então, Banco do Nordeste, o BNB, a gente sabe que ele é uma sociedade de economia mista e a gente tem que lembrar que ele foi criado pela Lei Federal de 1649, de 1952, e ele foi criado inicialmente para atuar no chamado Polígono das Secas. Então, se aparecer isso em prova, vocês não se assustem, tá? Esse Polígono das Secas, ele é a designação dada a perímetro do território brasileiro atingindo periodicamente por prolongados períodos de estiagem. Então, se alguém eventualmente não viu esse termo, o BNB foi criado para atuar nesse perímetro. A empresa, então, quando ela foi criada, ela assumia, então, a atribuição de prestação de assistência às populações dessa área, por meio da oferta de crédito. Afinal, né, é uma instituição financeira. Então, ela fornecia crédito justamente nesse perímetro aqui do Polígono das Secas. Desde 1952, então, né, o BNB, ele expandiu sua área de atuação para cerca de 2 mil municípios, abrangendo os novos estados do Nordeste, além de partes do Norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Olha só, o BNB, ele tem uma preocupação, né, em relação ao desenvolvimento socioeconômico da região do Nordeste. Então, falando do desenvolvimento regional, o BNB, ele é reconhecido como a maior instituição da América Latina voltada para o desenvolvimento regional. Ele opera como órgão executor de políticas públicas, especialmente com a operacionalização do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE, e a gente já viu, né, a gente já sabe que o BNB, ele opera com esses recursos. É uma fonte de captação que ele tem. Bom, o BNB SA é uma instituição financeira múltipla, tá? Não é apenas um banco de desenvolvimento. É uma instituição financeira múltipla, com diversas carteiras. Organizado sob a forma de sociedade e economia mista, de capital aberto, mas que tem 90% do seu capital sob o controle de governo federal. Ou seja, né, 90%, muito mais aí do que o necessário para ter o controle, o governo federal tem aí o capital representativo do BNB. A sede do BNB, né, é Fortaleza no Ceará. Isso desde a sua criação. O regime jurídico do BNB é direito privado, tá? Sociedade economia mista, direito privado. Se fosse uma empresa pública, também direito privado. Qual que é o objeto social do BNB? É a promoção de desenvolvimento e a circulação de bens por meio da prestação de assistência financeira, de serviços, técnica e de capacitação a empreendimentos de interesse econômico e social. Então, esse é o objeto social, né? De novo, essa ideia de promoção do desenvolvimento e a prestação por meio de assistência financeira. Em relação aos empregados, aos funcionários do BNB, o regime trabalhista dos empregados do BNB segue a consolidação de leis do trabalho, a CLT. Então, não é funcionário, não é servidor público, não é funcionário estatutário, tá? Eles são regidos, eles são empregados públicos e eles são regidos pela regra da CLT. É a carteira assinada. Quem vai fazer o concurso, eu entendo que já sabe disso. Isso significa que os empregados não têm estabilidade no emprego garantida pela Constituição aos servidores públicos estatutários. Servidor público estatutário, ele tem, depois de três anos, a estabilidade, né? Que ele só vai ser demitido em algumas circunstâncias especiais. Empregado público, que é regido pela CLT, ele não tem, né, esse benefício. Vamos colocar dessa forma. Justiça competente, tá? Eventuais litígios trabalhistas de empregados de sociedade de economia mista são de competência da Justiça do Trabalho. Então, se houver algum litígio, né, se algum empregado, por exemplo, né, entrar com alguma ação em relação ao BNB, isso vai ser julgado na Justiça do Trabalho. Não é a Justiça Federal, tá? Justiça do Trabalho. E licitação? O que é licitação? Bom, órgãos públicos, né, quando vão, por exemplo, comprar algum tipo de bem, eles precisam fazer uma licitação. Não pode, por exemplo, um órgão público... Pensa aí, por exemplo, no Banco Central, que é uma autarquia. O Banco Central, se ele vai comprar, por exemplo, um computador, ele não pode sair comprando aonde ele quiser. Ele tem que fazer um processo de licitação, aonde várias empresas vão participar e aquela que oferecer o melhor serviço ou um preço mais adequado, aquela vai ser a vencedora da licitação e aí o Banco Central vai contratar com aquela empresa. Isso, né, pra que não tenha caráter pessoal nas contratações que acontecem, isso pra promover a concorrência. Porque, afinal de contas, o dinheiro do setor público é de todos nós, né, que somos contribuintes aí pagando impostos. Então tem que ter essa concorrência e tem que ser impessoal. E aí a pergunta que fica, em relação ao BNB, que é uma sociedade de economia mista, ele precisa fazer licitação ou não? E a resposta é aqui. O BNB, ele está sujeito ao regime de licitações, conforme estabelece a nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, e a lei das estatais, que é da sociedade de economia mista, tá? A 13.303 de 2016. Então, a licitação, ela é obrigatória, mas pode ser dispensada ou inexigível em casos específicos previstos em lei. Então, lá na 14.133, existem alguns casos em que a licitação, ela pode ser dispensada e outros casos em que ela é inexigível, tá? Como exemplo, quando não tiver competição. Então, só tem uma empresa, por exemplo, que fabrica computadores. Aí não tem jeito, né? Aí, nesse caso, a licitação, ela vai ser inexigível. Mas, de maneira geral, o BNB, ele tem que fazer licitação. Bom, falando um pouquinho sobre a estrutura do BNB agora, tá? Atualmente, o BNB, ele é administrado por uma diretoria composta de sete membros, sendo um presidente e seis diretores, tá? Então, um a gente sabe que é o presidente. E quem são os diretores? Aliás, não precisa saber quem são, né? Mas é bom a gente saber quais são as diretorias. Então, diretoria de administração, de ativos de terceiro, de controle de risco, de negócios, de planejamento e diretoria financeira de crédito, tá? Somando tudo aqui, a gente tem sete, seis diretorias e uma presidência. E essa se chama aqui a diretoria executiva, tá? Os membros da diretoria executiva têm prazo de gestão unificado de dois anos, sendo permitidas, no máximo, três reconduções consecutivas. Então, mandato de dois, né? Pode ter aí até três reconduções consecutivas. Perfeito. Bom, o BNB, ele tem que respeitar, né? O que tá estipulado lá na legislação que criou ele. Então, existem algumas vedações. Quais são? Ao BNB é vedado, além das proibições fixadas em lei, realizar operações com garantia exclusiva de ações de outras instituições financeiras. Então, não pode o BNB, por exemplo, fazer algum tipo de empréstimo aonde a garantia seja ações de uma outra instituição financeira. É bom a gente saber essas vedações, tá? Conceder financiamento, empréstimo ou adiantamento a membros do conselho de administração e dos comitês a eles vinculados. Depois, a gente estuda melhor a estrutura, a gente vê o que é o conselho de administração e quais são os comitês, tá? Mas não pode, então, conceder financiamento ao conselho da administração, aos comitês e à diretoria executiva, que é, né, esse pessoal aqui que a gente viu. Do conselho fiscal, bem como os respectivos cônjuges e parentes até segundo grau, salvo em caso de operações realizadas em condições compatíveis com as de mercado. Então, tá falando que não pode favorecer ao conselho de administração, aos comitês, ao conselho fiscal e à diretoria executiva. Não pode favorecer por eles serem membros desses colegiados, né, e nem os seus respectivos cônjuges ou parentes até segundo grau. Comprar ou vender bens de qualquer natureza às pessoas acima as identificadas. Então, não pode comprar ou vender bens de qualquer uma dessas pessoas aqui. Participar do capital de outras sociedades, salvo se observadas as disposições legais em percentuais iguais ou inferiores. Então, em regra, BNB não pode participar do capital de outra instituição. A não ser que, né, em percentuais iguais ou inferiores há 15% do PL do próprio banco para tanto considerada a soma dos investimentos de espécie. Então, se for até 15% ou exatamente 15% do patrimônio líquido do banco, do BNB, aí pode. Há 10% do capital da sociedade participada. Numa, a gente tá olhando o patrimônio do BNB. Então, se o PL, por exemplo, só pra gente entender, do BNB é 100 mil, né, não pode ele colocar mais de 15 mil como participação de outra sociedade. E se o PL da instituição for de 100 mil, da instituição onde ele vai ter participação, não pode ultrapassar 10 mil. Aqui é o PL do BNB, né, e aqui é o PL da outra. E ele não pode emitir ações de fruição, que praticamente não existem, debêntures e partes beneficiárias. Mais uma vedação aí. Bom, a Assembleia Geral é o órgão máximo do BNB, com poderes para decidir sobre todos os negócios de interesse do banco. Lembrem que o BNB é uma sociedade de economia mista que tem capital aberto. Suas ações estão sendo negociadas em Bolsa. E por conta disso, tá, ele tem a tal da Assembleia Geral, que é o órgão máximo do BNB, com poderes para decidir sobre todos os negócios de interesse do banco. A Assembleia Geral, ela é realizada de forma ordinária, ou seja, sempre vai acontecer uma vez por ano. Então, uma vez por ano tem que acontecer. E, de forma extraordinária, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições do Estatuto Social exigir. regra, uma vez por ano, e quando for necessário, de forma extraordinária. A Assembleia Geral, ela é composta pelos acionistas com direito a voto. Então, quem é que faz parte da Assembleia Geral são os acionistas que têm direito a voto. O governo federal, né, tem 90%, então, além dele, esses outros 10% aí que sobraram. Além da Assembleia Geral, o BNB tem os seguintes órgãos estatutários responsáveis pela administração do banco. Olha como é que é a estrutura do BNB, então. A gente tem Conselho de Administração, a Diretoria Executiva, que a gente já sabe quem que é, a Presidência e as outras seis diretorias. O Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, e o Comitê de Sustentabilidade, Riscos e de Capital. Isso daqui, né, são os órgãos estatutários responsáveis pela administração do banco, além da Assembleia Geral, que é o órgão máximo. Então, quem que é o órgão máximo do BNB responsável por decidir sobre todos os negócios e interesses do banco? Assembleia Geral. E além da Assembleia Geral, a gente tem outros órgãos estatutários que também são responsáveis pela administração do banco. Cada um com as suas funções, né, o próprio nome aqui, eu acho que já entrega. Conselho de Administração, Conselho Fiscal, vai cuidar do que será, né, de Auditoria, mas são esses aí, tá? E eu trago, na verdade. Conselho de Administração, órgão de deliberação estratégica composto por membros eleitos pela Assembleia Geral. Então, quem é que escolhe o Conselho de Administração? A Assembleia Geral. Qual que é a atribuição do Conselho de Administração? É responsável por definir a orientação geral dos negócios do banco, eleger e destituir membros da diretoria executiva, fiscalizar a gestão do banco e aprovar políticas de planos estratégicos. Então, vai definir a orientação geral dos negócios do banco. E além disso, o Conselho de Administração é responsável por eleger ou destituir os membros da diretoria executiva. E a gente já sabe que eles têm mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos até três vezes consecutivo. Quem é que vai eleger ou destituir? Conselho de Administração. Quem é que vai colocar os membros no Conselho de Administração? A Assembleia Geral. Quem que é a Assembleia Geral? É o órgão máximo do BNB. É ela que vai decidir sobre todos os assuntos do BNB. A diretoria executiva é o órgão de administração e representação do banco, responsável pela execução das políticas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração. Então, o Conselho de Administração, ele é responsável pela orientação geral. Ele definiu lá qual seria a política em que o BNB vai aplicar esses recursos. A diretoria executiva vai ser responsável pela execução. Por isso, executivo. É composta por um mínimo de cinco e o máximo de sete diretores executivos. Hoje a gente sabe, são sete diretores, incluindo o presidente. Todos eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração. O Conselho Fiscal, ele é o órgão de fiscalização da gestão financeira do banco, eleito pela Assembleia Geral. Mais uma vez, Assembleia Geral elegendo em membros. Ele é responsável por monitorar as atividades financeiras e contábeis, assegurando a conformidade com leis e regulamentos. Comitê de Auditoria, também faz parte da estrutura, fornece suporte ao Conselho de Administração com funções relacionadas à auditoria e regulamentos aplicáveis. Possuindo, e esse é o detalhe, o Comitê de Auditoria, ele possui autonomia operacional e é composto majoritariamente por membros independentes. A gente não está falando de funcionários do banco, por exemplo, pessoas que tenham relação com o banco. São pessoas independentes justamente porque eles vão fazer a auditoria para ver se está tudo correto. Tanto é que está aqui a função. É responsável por avaliar a independência e qualidade dos serviços de auditores independentes, o Comitê de Auditoria então vai ver se os auditores realmente são independentes, além de monitorar a integridade dos mecanismos de controle interno e das demonstrações financeiras. Ver se está tudo em conformidade. É isso que a auditoria faz. Comitê de Pessoas, Eligibilidade, Sucessão e Remuneração. Presta assessoria aos acionistas e ao Conselho de Administração nos processos de indicação, avaliação de sucessão e remuneração dos administradores e membros de órgãos estatutários. Então, lembrem que o Conselho de Administração que está aqui, ele vai eleger, por exemplo, a diretoria executiva. E aí, para saber se determinado candidato para cá ele é bom, se ele não é, quem é que vai prestar auxílio? O Comitê de Pessoas, Eligibilidade, Sucessão e Remuneração. E ainda, Comitê de Sustentabilidade de Riscos e de Capital. Presta assessoria ao Conselho de Administração na gestão de riscos e de capital. Incorporação da sustentabilidade na estratégia dos negócios e monitoramento de sua evolução. Além de propor e acompanhar iniciativas que melhorem o desempenho socioambiental do banco. Então, falou nos comitês, lembrem que eles prestam assistência ao Conselho de Administração, cada um em sua área. E aí, a diretoria executiva vai colocar em prática as orientações do Conselho de Administração e o Conselho Fiscal vai acompanhar conformidade com as leis e regulamentos. Perfeito. E aqui está a estrutura, como é que funciona lá. A gente tem a Assembleia Geral, que é o órgão máximo, é composta pelos acionistas com direito a voto. Aí a gente tem o Conselho Fiscal aqui, o Conselho de Administração e os comitês que atuam, prestando suporte aqui para o Conselho de Administração. Aí tem a Ouvidoria, a Superintendência de Auditoria que está fora do nosso escopo, a Diretoria Executiva, que é quem vai colocar o que foi definido aqui pelo Conselho de Administração em Prática. A gente tem a Assessoria de Apoio participando aí e Presidência. E aí a gente tem exatamente as diretorias aqui que a gente tem de cada uma das áreas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e a Presidência. A gente tem sete diretores. Perfeito. Bom, BNB então, o que a gente viu até agora? A gente viu o contexto em que o BNB foi criado, a gente viu como é que funciona essa parte mais administrativa do BNB em relação a se pode fazer ou não licitação, se os empregados são servidores públicos ou são empregados públicos, a gente sabe que são empregados públicos, regime CLT. A gente viu a estrutura do BNB, a gente entendeu como é que é composta a Diretoria Executiva, Conselho de Administração. Então, a gente entendeu inclusive o que o BNB ele não pode fazer. Ele vai atuar, a gente viu, né, fomentando o crédito para promover o desenvolvimento econômico e social da região do Nordeste, reduzir as desigualdades regionais. São essas as funções não só de hoje, mas ao longo das aulas que a gente vem estudando o BNB, a gente já sabe disso. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as fontes de recursos. Onde é que o BNB ele consegue retirar a ponte de recursos para conseguir fazer suas operações? A gente já sabe que o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste é uma dessas fontes, tá? É a principal fonte de recursos utilizadas pelo BNB desde a criação dos fundos constitucionais federais em 89, né? Lembre que o BNB ele é de 52. Sua aplicação volta-se à redução, ó, redução da pobreza e das desigualdades inter e intra-regionais dentro e fora da região por meio do financiamento de setores produtivos em consonância com o Plano Regional de Desenvolvimento, instrumento elaborado de forma conjunta por órgãos federais estaduais. Dos recursos totais do Fundo Nacional do Fundo Constitucional perdão Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste a gente sabe que devem ser aplicados pelo menos metade na região do semiárido. Mini, micro e pequenos empreendedores são clientes preferenciais e há a conjugação do crédito com assistência técnica, né? Porque é uma forma aí de microcrédito a gente vai ver que tem linhas, né? microcrédito produtivo orientado. Além dos recursos federais o BNB ele tem acesso a outras fontes de financiamento nos mercados interno e externo. Então, além do recurso federal que é o Fundo Constitucional ele ainda consegue pegar recursos de mercado interno e externo por meio de parcerias e alianças com instituições nacionais e internacionais incluindo instituições multilaterais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento o BID tá? Outras formas aí de recursos que o BNB ele também consegue adquirir para fazer as suas atividades. Além, né? De suas próprias operações também ele também consegue pegar recursos daí. Bom, agora a gente vai ver alguns dos programas e iniciativas que o BNB tem porque na parte do edital de vocês vamos só recapitular, né? Porque a gente não se perder aqui na parte do edital o que que pede é o seguinte né? pede Banco do Nordeste e aí pede a Fundamentação Legal tá aqui né? Pede sobre o desenvolvimento regional que a gente já tem essa ideia e pede legislação básica. Essa partezinha toda aqui né? Que eu tirei isso daqui é de legislação básica tá? Da legislação que criou o BNB que regulamenta o BNB então tudo que está aqui né? é pode cair porque é legislação sobre o BNB principalmente essa parte aqui da estrutura e aí né? Ele também nos solicitou o edital partezinha de programas e iniciativas programas né? Apareceu assim mas algumas são iniciativas e eu resolvi trazer então Crédio Amigo é um programa do BNB é um programa de microfinanças sendo considerado a gente já estudou um dos maiores do tipo da América Sul ele é uma iniciativa do BNB que visa oferecer crédito produtivo e orientado lembrem que é aquele crédito em que tem a prestação de assistência técnica para a pessoa que está pegando o crédito para microempreendedores individuais e pequenos empresários que muitas vezes não tem acesso ao sistema bancário tradicional devido a falta de garantias ou do histórico de crédito tá? Então é um programa de microcrédito no âmbito das microfinanças e ele é orientado lembrem que ele inclusive foi a primeira iniciativa de um banco estatal no âmbito das microfinanças ele foi lançado em 98 com o objetivo de promover a inclusão financeira porque esse é o objetivo das microfinanças a inclusão financeira e o desenvolvimento econômico ao fornecer não apenas o crédito mas também suporte técnico e acompanhamento aos seus clientes os empréstimos eles são destinados a financiar atividades produtivas como olha só expansão de pequenos negócios compras de mercadorias matérias-primas equipamentos e melhoria das condições de trabalho em 2016 o programa ele alcançou a marca de 2 milhões de clientes ativos então um dos programas e um talvez um talvez um programa mais importante aí do BNB é o Crédio Amigo que é um programa de microfinanças e ele é considerado como o maior do tipo na América do Sul lançado em 98 a gente viu que ele promove a inclusão financeira desse pessoal aqui que muitas vezes acaba se afastando do sistema financeiro tradicional por não ter renda por não ter um histórico de crédito formal a gente já estudou tudo isso só revisando bom tem um outro programa também o Agro Amigo ele é um programa também no âmbito de microfinanças só que microfinanças rurais desenvolvido pelo BNB com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável do meio rural na região nordeste meio rural incluindo sempre quando a gente falar do BNB a gente tem que lembrar do norte de Minas Gerais e do norte do Espírito Santo lançado em 2005 o programa ele visa atender de forma diferenciada e especializada os agricultores familiares enquadrados no PRONAF lembra que o PRONAF é esse programa que tem a ideia também de fomentar a agricultura familiar nesse sentido o Agro Amigo ele visa atender de forma direcionada e especializada os agricultores familiares que estão enquadrados no PRONAF oferecendo crédito orientado acompanhamento e assistência técnica também né é uma forma de microcrédito só que específico para a área rural a estrutura do Agro Amigo é projetada para facilitar o acesso ao crédito por parte dos agricultores familiares oferecendo condições favoráveis como taxa de juros reduzidas prazo de pagamentos adaptados ao ciclo produtivo das atividades financiadas e garantias flexibilizadas atualmente o Agro Amigo ele já ultrapassa a marca de um milhão de clientes tá ainda a gente tem uma outra iniciativa aí que é o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste o ETN olha só o Escritório Técnico o ETN ele é um órgão de pesquisa vinculado ao BNB então o que ele faz? ele faz pesquisa ele faz estudos criado com o objetivo de prover suporte técnico e estudos econômicos pra quê? que fundamente um planejamento e execução de políticas de desenvolvimento pra região Nordeste do Brasil então ele vai ele vai dar suporte técnico e também vai fazer estudos econômicos no que concerne a políticas de desenvolvimento na região Nordeste do Brasil então só um exemplo pra gente entender a atuação do ETN o pessoal tá pensando em colocar uma política que vai trazer desenvolvimento pra região Nordeste do país vai ser por exemplo uma linha de crédito que vai ser com taxas reduzidas pra atender um determinado setor e isso vai acabar levando ao maior desenvolvimento econômico bom o ETN ele pode auxiliar o pessoal do BNB que tá pensando em colocar essa essa política em prática né essa nova linha de crédito enfim no sentido de fazer pesquisa de fazer estudos econômicos pra saber se é viável se realmente vai funcionar ou se não se vale a pena investir ou não tá um exemplo só pra gente entender qual que é a atuação desse órgão de pesquisa é ele que vai fazer estudos de pesquisa no contexto de fundamentar o planejamento e a execução de políticas de desenvolvimento claro né na região nordeste do país o ETN ele desempenha um papel importante na formulação de estratégias que visam a redução das desigualdades regionais e ao estímulo do crescimento econômico sustentável no nordeste as atividades do ETN abrangem a realização de pesquisas e estudos sobre diversos aspectos econômicos sociais e ambientais da região oferecendo um embasamento científico então aquela ideia embasamento científico para tomada de decisões e a implementação de projetos de desenvolvimento sendo um estudo que vai servir como de base científica para ver se vai ser viável ou não em suas principais áreas de atuação estão a análise de conjuntura econômica estudos setoriais avaliação de políticas públicas desenvolvimento de indicadores socioeconômicos e a promoção de debates e seminários sobre temas relevantes para o desenvolvimento regional o ETN tem que lembrar que ele é um órgão de pesquisa vinculado ao BNB que ele vai ser utilizado para, entre outras coisas avaliar a eficácia das políticas públicas no que concerne a reduzir as desigualdades regionais no nordeste a gente tem também o Hub Inovação Nordeste o Rubin o Hub de Inovação Nordeste o Rubin ele é uma iniciativa do BNB criada para aumentar a cultura de inovação e o ecossistema de empreendedorismo na região nordeste do Brasil então o Rubin ele atua como um catalisador conectando startups empreendedores investidores instituições de pesquisa e desenvolvimento empresas e o poder público para promover o desenvolvimento tecnológico e inovador na região então percebam que o Rubin ele conecta praticamente todo mundo buscando essa ideia de desenvolvimento tecnológico a ideia é inovação e tecnologia falou no Rubin inovação e tecnologia pensando de novo no desenvolvimento da região através dos programas de aceleração eventos workshops mentorias e apoio ao desenvolvimento de negócios inovadores o Rubin busca estimular a criação e o crescimento de empresas que possam contribuir para a solução de desafios socioeconômicos no Nordeste além de incentivar a geração de emprego e renda a iniciativa avisa também fortalecer a capacidade competitiva das empresas locais promovendo a ação de novas tecnologias e processos inovadores então a gente tem que lembrar falou do Rubin é tecnologia e inovação fornecer suporte para que as empresas elas cresçam e possam contribuir com desafios que a região Nordeste enfrenta falou do estudo técnicos do escritório técnico de estudos econômicos Nordeste são pesquisas são estudos econômicos que vão ser feitos para fundamentar para ser uma base científica para embasar cientificamente os programas que vão ser adotados lá na região Nordeste no que tange a reduzir as desigualdades regionais e o Fundense que é o Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ele é uma iniciativa do BNB destinada a apoiar projetos de pesquisa de desenvolvimento e inovação que contribuam para o desenvolvimento sustentável da região Nordeste do Brasil então ele vai apoiar projetos ele foi criado em 68 e o objetivo é financiar apoiar essa ideia de apoio de financiamento que promova a inovação tecnológica e o desenvolvimento de novos produtos lembrando ele é um fundo então ele vai fazer o apoio financiar ele tem recursos de novos produtos processos ou serviços e a modernização tecnológica de setores estratégicos para a economia regional os recursos do fundense são destinados a financiar projetos em diversas áreas incluindo agricultura indústria recursos hídricos meio ambiente energia saúde tecnologia da informação entre outras o fundo ele oferece condições favoráveis para financiamento de projetos incluindo taxas de juros reduzidas prazo de carência e de pagamento adaptados às características dos projetos além de apoio técnico durante a execução dos mesmos então só pra gente colocar aqui como é que eu faria se eu tivesse que lembrar desses programas aqui porque olha só o agro amigo e o crédito amigo tranquilo a gente vai saber na hora da prova mas é importante a gente saber do ETN do Rubim e do fundense como é que eu faria pra não lembrar de cada detalhezinho fundense é um fundo então ele apoia apoio financeiro o Rubim ele tá voltado pra aquela ideia de conectar startups conectar as pessoas conectar os órgãos públicos no sentido no contexto de inovação tecnológica pra atuar ali nas dificuldades da região nordeste então eu associaria apesar de a gente também ver que a ideia de inovação e tecnologia também aparece com o fundense mas a principal característica ele é apoio financeiro porque ele é um fundo tá então eu associaria aqui a ideia de inovação e tecnologia com workshops mentoria né e a associando essas palavras e o ETN né é estudos estudos econômicos né pra embasar então eu tentaria pegar essas palavras chaves aqui pra lembrar de cada uma dessas iniciativas perfeito vamos lá então não tem muitas questões né porque é muito específico do BNB mas eu achei essa daqui que o tema era justamente BNB legislação básica programas era a mesma coisa então leia atentamente o texto a seguir vamos lá o BNB SA é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina a gente sabe que é uma instituição múltipla tem várias carteiras e diferencia-se das demais instituições financeiras pela missão que tem de cumprir atuar na capacidade de instituição financeira pública como agente catalisador do desenvolvimento sustentável do Nordeste integrando-o na dinâmica da economia nacional sua visão é a de ser referência como agente indutor do desenvolvimento sustentável na região Nordeste então falou da da visão falou da missão sua preocupação básica é executar uma política de desenvolvimento ágil e seletivo capaz de contribuir de forma decisiva para a superação dos desafios e para a construção de um padrão de vida compatível com os recursos potencialidades e oportunidades da região até aí esse texto aqui não precisava para responder a questão com base no texto assinale a alternativa correta vamos lá o pessoal do BNB se submete ao regime trabalhista comum cujos princípios e normas se encontram na CLT a gente viu que sim apesar desse vínculo de natureza contratual eventuais litígios trabalhistas entre o BNB e seus empregados serão processados e julgados na justiça federal já que o BNB é uma empresa pública federal que integra a chamada administração indireta vamos lá então primeiro o realmente CLT segundo aqui é que é a justiça do trabalho porque porque ele é uma sociedade de economia mista perfeito então está errado a licitação em regra é obrigatória para o BNB a gente viu que sim no entanto a licitação será inexigível se havendo inviabilidade de competição o BNB quiser contratar serviços técnicos profissionais especializados de natureza singular com profissionais ou empresas de notória especialização para dar continuidade no seu programa de desenvolvimento gerencial está correto na época aqui era a lei 866 866 de 93 se não me falho em memória que era a lei de licitações e daí a possibilidade de inexigibilidade de licitação era exatamente o que está aqui porque a gente está falando do ano de 2010 e a nova lei de licitações foi redigida apenas em 2021 os empregados do BNB aprovados por concurso público gozam de estabilidade após 3 anos de efetivo exercício no cargo a gente viu que não eles não têm essa estabilidade do regime estatutário ademais podem acumular seus empregos com cargos ou funções públicas por não seguirem o chamado regime estatutário e sim o regime trabalhista não apesar de ser regime trabalhista CLT ainda assim eles não podem acumular cargos com outras funções públicas isso vale também para a sociedade de economia mista então mais uma informação aí eles não podem por ser uma sociedade de economia mista com personalidade jurídica e direito privado de fato o BNB não firma contratos administrativos mas tão somente contratos de natureza civil o BNB tampouco se submete ao controle e fiscalização do Congresso Nacional dado o seu regime jurídico ser próprio das empresas privadas então de fato ele tem personalidade jurídica e direito privado mas ele pode sim firmar contratos administrativos não é só de natureza civil ele pode sim até porque ele tem a parte pública dentro do seu contexto todos os bens que integram o patrimônio do BNB são públicos e não privados daí a existência de prerrogativa de empenhorabilidade de seus bens não a maioria se considera da sociedade de economia mista os bens que tenham a ver com a sua finalidade lucrativa eles são bens privados os outros bens não aí são públicos mas de qualquer forma não dá para dizer que são todos públicos e que são empenhoráveis porque tem bens aí que são privados e que são empenhoráveis podem ser utilizados para pagamento de dívidas então opa está errado isso daqui a correta é a letra B tá pessoal essa era a questão aí como eu disse é uma aula que tem muitas informações aí mas a gente tem que chegar muito bem na prova porque afinal a gente está estudando o Banco do Nordeste então a gente tem que conhecer a instituição aonde a gente vai trabalhar bom abraço para todos vocês até uma próxima aula